Vamos lá. A gente tá batendo palma aqui. É muito bom. Só um minutinho. Eu vou só diminuir a luz aqui, que tá muito forte. Claro. Eu tenho aqui que tá um pouco estrangeirado. Vamos lá. Continua forte a luz. E agora vamos lá. Vamos lá. Ok. Continua forte a luz. Deixa eu pegar esse vídeo. Só um minutinho. Já estamos aí no YouTube. Continua forte a luz. Vou jogar até nesse site da MyEdge. E solto a bola para cima. Só um minutinho. Já estamos aí no YouTube. Vou jogar até nesse site da MyEdge. E solto a bola para cima. Só um minutinho. Já estamos aí no YouTube. Vou jogar até nesse site da MyEdge. E solto a bola para cima. Só um minutinho. Só um minutinho. Já estamos aí no YouTube. Vou jogar até nesse site da MyEdge. E solto a bola para cima. E solto a bola para cima. E solto a bola para cima. Só um minutinho. Já estamos aí no YouTube. Já continuou forte a luz. Vou jogar até nesse site da MyEdge. E solto a bola para cima. E solto a bola para cima. Agora já estamos aí. Faz um minutinho. Faz um minutinho. Faz um minutinho. Faz um minutinho. Ok, ok, vamos ouvir. Boa live, por senhor. Ok, ok, vamos ouvir. Boa live, por senhor. Ok, ok, vamos ouvir. Boa live, por senhor. Olá, boa noite a todos. Boa live, por senhor. 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 Boa live. e Gabriel Nogueira Dias. Esse projeto tinha grandes linhas mestras que foram fixadas pelo ministro Toffoli e que nós, de algum modo, juntamente com o senador Anastasia, tentamos atingi-las. A primeira, básica. Nós já possuímos dois grandes códigos e uma lei setorial muito bem feita, que é a lei do inclinato. Tanto o Código Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, talvez um dos melhores do mundo, se não, melhor. E a lei do inclinato tem soluções para boa parte dos problemas que a pandemia veio a criar. Portanto, era necessária uma mensagem legislativa à sociedade, mais do que a magistrados, advogados, membros do Ministério Público, mas à sociedade, no sentido de que não haverá fuga dos regimes jurídicos existentes e não é possível o bypass na tentativa de utilizar regimes protetivos para relações simétricas, regimes assimétricos para relações igualitárias. A segunda grande diretriz foi a de utilizar o projeto de lei para permitir que as pessoas tenham a necessária tranquilidade e segurança para não praticarem determinados atos que são impedidos pelo isolamento social ou, se não impedidos, são dificultados pelo isolamento social durante o período do auge da pandemia. E, com isso, foram pensadas regras relativamente à prescrição, decadência, uso do capião. E a terceira e última diretriz foi a de criar mecanismos que permitissem o convívio social, daí regras relativas a companhias abertas que acabaram sendo prejudicadas pela edição superveniente de uma medida provisória para pessoas jurídicas que precisam da realização de assembleias, para condomínios, de maneira que houvesse uma ampliação dos poderes de polícia do síntico e para as situações decorrentes de certos agravos econômicos no plano concorrencial e no transporte de mercadorias durante a pandemia. Portanto, essas, meu caro amigo Marco Aurélio, eram as três linhas mestras do projeto. Avanço, que isso é importante também, é um olhar para o direito comparado. No direito comparado, nós vamos ter, basicamente, duas grandes soluções. Uma solução, que foi, por exemplo, adotada na Alemanha, que tem uma tradição de cumprimento de contratos, que não tem uma jurisprudência defensiva no âmbito da revisão contratual, que não tem histórico significativo de implemento obrigacional, como em outros países. são soluções que tentaram, de algum modo, criar uma regra de moratória geral. Outros países, no caso do Reino Unido, adotaram uma norma recentemente aprovada, por sinal, no âmbito do Reino Unido, que é o Act para a pandemia, que, à semelhança do nosso projeto, apenas estabeleceu uma moratória setorial no regime de locações. Muito tópica e baseada no impedimento do despejo. Não é propriamente uma moratória, mas é o impedimento do despejo, que é o que prevíamos no nosso anteprojeto. Portanto, a opção foi por não entrar em setores regulados e não invadir aquilo que normalmente já seria resolvido por meio da realidade econômica e das práticas comerciais e empresariais existentes. É importante destacar que isso consta do relatório da senadora Simone Pellet. Nada contra traz tais projetos. Inclusive, há um excelente projeto de autoria da professora Cláudia Lima Marx e do seu grupo de pesquisa, com amplos intuitos de moratório. Há projetos que se focam em serviços regulados. Mas aí nós tivemos duas grandes limitações. A primeira foi uma limitação ditada pelas diretrizes do ministro Toffoli. E a segunda foi a que nós tentamos alcançar o bom como inimigo do ódio. Diante das circunstâncias parlamentares atuais, dificilmente um projeto que visasse um espectro mais amplo do que o nosso seria aprovado. E a grande prova do que estou a dizer é que até o presente momento nós não tivemos nenhum projeto dessa natureza efetivamente aprovado no Congresso Nacional. Pode ser que venham a ser aprovados. Pode ser, e é a nossa esperança, que as agências reguladoras, de modo absolutamente simétrico ao que lhes cabe, venham a adotar o sistema de mecanismos capazes de resolver tais situações. Portanto, em linhas gerais, esses são os princípios fundantes do projeto. E, de algum modo, eles estão caracterizados no primeiro artigo do projeto. Esta lei institui normas de caráter transitório e emergencial. Portanto, há um marco inicial dito no parágrafo único do artigo 1º, 20 de março, que é a data do decreto legislativo nº 6, que reconheceu a pandemia no país. E ela tem, por única finalidade, aquilo que é evidentemente de interesse do direito material, suspender a eficácia temporalmente de algumas normas. Na maior parte dos casos, há um termo final fixado em cada artigo, 30 de outubro. Na versão original, havia até alguma assimetria, porque nós considerávamos que algumas coisas iriam perdurar até 30 de dezembro, mas o Senado entendeu de uniformizar para 30 de outubro. E a suspensão de aplicação das normas não implica revogação, não implica alteração definitiva de nenhuma delas. Esse respeito quase que sacrosanto ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor deve-se também a um reconhecimento que nos é muito peculiar para o fato de que mudanças em colégios devem ser muito demoradas e muito discutidas. Com certeza. Professor, muito obrigado. Foi extremamente esclarecedora as suas colocações. E eu começo aqui já para a gente passar para quem está nos assistindo. A ideia é um panorama geral desse projeto de lei que a gente torce que rapidamente se converta em lei, porque é importante, extremamente relevante. Então, a gente agora pode passar um panorama para quem está aí nos ouvindo. Eu vi com muito bons olhos, Otávio A, o capítulo 2 do projeto de lei, no tratamento da prescrição em decadência. Eu sempre brinquei com meus alunos que nós temos causas ali de empreendimento e suspensão que é de dificílima configuração. Por exemplo, aquele que vai dizer que em tempos de guerra não corre a prescrição até que ali no caso o credor retorne da guerra, evidentemente, viva para poder exercer ali o seu direito subjetivo. E, pelo menos, nunca vi uma situação de aberto. E nós não temos, por exemplo, como existe em outros países, já no próprio código, na própria codificação, a figura do fortuito como uma causa impeditiva ou suspensiva, conforme o caso, evidentemente, da prescrição. Então, isso é um conforto muito grande para os titulares de direitos subjetivos que já têm inúmeros problemas a enfrentar com a Covid-19. Então, é como se o Estado dissesse assim, pelo menos esse problema você não vai ter. Os romanos diziam que o direito não socorre aos que dormem. Eu sempre digo que o direito socorre aos que dormem, socorre até os que não nasceram, os nascimentos. Socorre, sim. E, nesse caso, os credores podem ficar tranquilos. E é interessante, porque o fórum está aberto, mas a dificuldade de... está aberto virtualmente, mas a dificuldade de contratar advogado, reunir documento, mandar eletronicamente, imagina, com prescrições curtas, por exemplo, da responsabilidade civil, três anos alimentos, dois anos, voam, enfim, é muito interessante. de 20 de março a 30 de outubro não corre a prescrição. Vale dizer, eu falo assim, Otá, porque também tem muitos alunos aqui do IBEMEC nos assistindo no início da faculdade, então é bom que eles saibam que, se essa lei retrai em vigor 10 de... sei lá, 15 de maio de 20, vai retroagir na 20 de março, evidentemente. Então, é um período de maior conforto. Se a pandemia se protrair os efeitos, eu acho que o projeto é otimista e eu também estou com ele. Queremos em 30 de outubro, mas, se por acaso, eu tenho certeza que o Congresso poderá estender. E também, Otávio, duas outras questões interessantes aqui. É que houve um respeito às outras situações impeditivas, suspensivas e de interrupção da prescrição. Se elas já existem, ninguém vai precisar da pandemia. E, com relação à decadência, eu vi a sutileza do civilista, no parágrafo segundo, ao não dizer que ficaria impedido ou suspensa a decadência, mas, simplesmente, uma remissão técnica correta ao artigo 207. E também, extremamente importante, os prazos decadenciais são extremamente curtos, curtíssimos, aliás. então, eu vi aqui com muito feliz essa iniciativa. Até estou pensando se não seria o caso de imaginarmos, posteriormente, passada essa loucura, incorporar lá no Código Civil, caso for tudo, ou a de força maior, não é o caso agora de falar disso, mas, pelo menos, pensar. e, meu amigo, as relações das pessoas jurídicas de direito privado, o que nós temos aí? O Acurelio, suas observações estão absolutamente concentrâneas com o espírito do projeto e, talvez, essa talvez seja uma contribuição muito importante, a experiência de vinda da aplicação dessas normas transitórias possa permitir a teoria do direito exposto nos códigos. isso será um laboratório de aspecto para eventuais mudanças legislativas. E é muito curioso não termos essas hipóteses no Código Civil, especialmente quando nós percebemos que o Código 16 foi elaborado em uma época de fortes furtos epidêmicos de febre amarela e de outras pestes, como se dizia no século XIX, e não se conjuntou de tal modalidade de causa impeditiva, suspensiva, interrupitiva que se quisesse fazer. Talvez precisássemos, cem anos depois, passar pelo que estamos passando para que essas hipóteses sejam trabalhadas a sério na legislação. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado, como disse, havia um tratamento mais amplo, envolvendo, inclusive, as companhias abertas. Na semana da realização do projeto, aprovou-se uma medida provisória que esvaziou esse conteúdo. O Senado, de uma maneira, vamos ver, até muito elegante, porque as medidas provisórias podem não se converter e, em não se convertendo, essas exposições ficariam no limbo. Entendeu de suprimir essas passagens do projeto para dar prevalência à medida provisória. E, com relação a isso, faço dois comentários. Um primeiro que deveria ter feito na abertura. uma razão não declarada para o projeto deveu-se à experiência ocorrida com a Lei da Liberdade Econômica, que veio sob a forma de uma medida provisória, 8.8.1. E nós tínhamos o receio de que acontecesse a mesma coisa. Agora, em razão, evidentemente, de razões de Estado, de motivações que são bastante justificáveis, mas nós entendemos que normas que alterem códigos ou que, de algum modo, interfiram nos códigos devem ser objeto de projetos legislativos oriundos do Parlamento. Porque isso evita o efeito que nós percebemos de acontecer na Lei da Liberdade Econômica, que é o efeito do fato consumado. Já está em vigor, já está sendo aplicada. Não é, Marquarela? Não vamos... É um perigo. É um perigo. Então, isso foi um ponto que nos preocupou bastante. Agora, quanto às pessoas jurídicas e direito privado, nós optamos no que sobrou do projeto. Quanto a isso, nos referia no artigo 44, que tem o rol das pessoas jurídicas e direito privado, apenas aquelas que, de algum modo, não enfrentassem zonas cinzentas com a política ou com a religião. Por isso que partidos políticos, organizações religiosas não entraram. Houve até uma emenda para suprimir a referência a organizações religiosas. E o que diz o artigo 4? Ela está determinando que se observem as restrições determinadas pelas autoridades sanitárias locais para reuniões e assembleias presenciais nessas pessoas jurídicas. E, evidentemente, no artigo 5º, nós estamos abrindo a possibilidade para que as assembleias gerais, que são obrigatórias, que são essenciais para essas pessoas jurídicas, possam se realizar por meio de mídias, por intermédio de instrumentos virtuais eletrônicos, independentemente de sua previsão nos estatutos. Isso também foi um aprimoramento da redação, de modo a exigir que haja meios de comprovar que aquele administrador que foi escolhido, que aquele conselheiro que foi eleito foi por uma intervenção legítima do associado. Portanto, são medidas tópicas que, eventualmente, podem evoluir, como disse você, para uma reforma do Código Civil para tornar essas medidas definitivas, essas possibilidades definitivas. Mas nós temos que avaliar bem, neste caso, por exemplo, os ganhos que teremos com essa flexibilização em detrimento de algumas vantagens, algumas desvantagens provatórias. E aqui eu faço um gancho com uma matéria que nós não vamos tratar. No caso das Assembleias, é mais fácil a gente adotar uma medida dessa natureza. Mas tem um outro campo que precisa ser flexibilizado, direito testamentário. Fala-se muito em flexibilização de testamentos. O nosso receio para não incluir testamentos nesse projeto foi exatamente o número de captações e sugestões testamentárias que poderiam ocorrer com pessoas muito idosas, isoladas, dependendo dos processos potenciais. Portanto, achamos que não era o caso de testar isso. Mas agora, com pessoas jurídicas, não. Há um nível maior de interesses privados tuteláveis, há um nível maior de segurança para essa flexibilização. Portanto, esse ponto foi o que nos levou a tais... com isso que o Congresso está apreciando. Em semelhança, também nas Assembleias Condominiais também poder ser feita de modo virtual. Na verdade, não seria nem virtual, seria um online, é presencial, só que cada um há uma interlocução, isso que eu quero dizer, porque o importante de uma reunião é a interlocução. A forma, a presença física pode, tranquilamente, com segurança, foi o que você falou no início, ser substituído. Nós temos aqui também, que eu acho que é um tema extremamente importante, que é a parte da resolução e revisão dos contratos, que você tinha me dito certa vez, que já estão falando em lei anastasia, a semelhança do que aconteceu com o parlamentar no pós-Primeira Guerra Mundial na França, com a lei Fayot. E lá, uma coisa interessante é que também o país, como você falou sobre a Alemanha, a França, de então, era um país que focava totalmente na estabilidade, na segurança jurídica, o dispositivo que a gente sempre fala que é contrata a lei entre as partes e, de repente, se vê numa situação de um pós-Primeira Guerra Mundial na eminência de editar essa lei que veio para hipóteses de resolução de contratos em razão do pós-Guerra. Mas nós já evoluímos e temos a revisão contratual como algo muito importante na conservação dos negócios jurídicos, no princípio da conservação. Então, eu vejo aqui e falo evidentemente para quem está nos ouvindo e tendo um primeiro contato com o projeto de lei que é o principal objetivo desse nosso encontro os juízes, os advogados, os alunos, o artigo 6º fala da resolução. Ele fala da resolução com a remissão ao artigo 393, que é aquele artigo que a gente sabe define o caso fortuito ou de força maior. Há sempre muita crítica com a com a teoria da imprevisão, mas o fato é que os códigos que estão por aí pelo mundo e até os mais recentes continuam adotando a teoria da imprevisão. Eu tive a ocasião, inclusive, de parabenizar uma amiga e colega, acho que eu comentei contigo, que é aquela desembargadora do nosso tribunal, deve estar nos ouvindo, a desembargadora professora Antônio como é que é o caso fortuito? Arnoldo Medeiros da Fonseca. Arnoldo Medeiros da Fonseca. E aí eu falei para ela, o seu pai está na moda, que ele escreveu há décadas um trabalho chamado Caso Fortuito e a teoria da imprevisão, trazendo esse link que agora vocês, com tanto maestria, souberam fazer. Então, diz aqui o artigo 6 que as consequências da pandemia na execução do contrato não terá efeito retroativo. Então, não se quer oportunista, não se quer ninguém que esteja querendo se livrar do contrato ruim e, como está sendo muito dito pelos professores de direito civil, e também pelos magistrados e advogados na necessidade da verificação da dinâmica do caso concreto. Quer dizer, não é pura e simplesmente a pandemia como causa de pedido próxima que vai justificar resolução ou revisão do contrato, que vai justificar em síntese o desequilíbrio. O desequilíbrio contratual. Então, é isso que vai justificar e por que está aqui reforçado exatamente porque a pandemia é uma situação que pegou a todos nós de surpresa, estamos sangrando nesse momento difícil que vamos passar. Com certeza. E, depois, o sétimo trata da revisão. Uma questão, Otávio, que eu vi com muita alegria aqui, e eu já te falei isso, foi o respeito às normas, você falou isso no início há pouco, quer dizer, o parágrafo primeiro do artigo sétimo, ele fala assim, em outras palavras, temos três grandes sistemas de revisão contratual estabelecidos aí. Uma da lei do indivinato, artigo 19, três anos de contrato, nasce para o locador ou para o locatário o direito de rever a contar do último, da última revisão contratual, temos a do Pós-Defesa do Consumidor, que é assimétrica, como você falou, quer dizer, é um direito básico do consumidor. Então, nós temos ali uma onerosidade decisiva, objetiva, objetiva, e já tivemos experiência com ela em 99 com aquela questão do dólar. Quer dizer, o consumidor dormiu devendo 100 reais e acordou, foi ver o carro, era o mesmo que estava na garagem, só que ia pagar 10 pelo carro e, de repente, estava devendo 20. Então, o SPJ fez aquela divisão salomônica que não está a salvo de críticas, mas foi o que se conseguiu. 50% para o fornecedor que captou o dólar norte-americano ou canadense, conforme o caso, e 50% para o consumidor. e nós temos aqui também no artigo 7 a referência expressa ao 317 e ao 478. Os outros artigos também, mas principalmente os dois, 317 e 478. O 317 é interessantíssimo, porque ele veio para pagamento, para prestação peculiária. E como o 478 é um pouco, todo o respeito meio cafona, porque ele fala só em resolução, imediatamente a doutrina interpretou, até conforme a Constituição ou interpretando junto com o princípio da boa fé, o objetivo da função social do contrato, e atraiu o 317 417 para o espectro do 478. E nós temos então no Código Civil resolução e também revisão contratual em razão de circunstâncias imprevisíveis e surpreendentes que tornem o contrato desequilibrado. E é feita essa referência. Depois, eu queria te ouvir aí, porque a gente está tendo a mês, pessoal, a gente está tendo a mês legislatório, não é sempre ser um luxo que nós estamos tendo aqui. Então, eu vou explorar o professor Otávio, porque eu queria a sua opinião, professor, o seguinte, eu queria só falar, você falar sobre a ressalva do aumento da inflação, da variação cambial e da substituição do padrão monetário. Eu já lhe disse e também uma colega professora fala falou isso também, que quando nós lemos aqui, professora Fernanda Paz lê, substituição do padrão monetário, o coração quase saiu pela boca. Esse pessoal que é mais informado do que nós está sabendo de alguma coisa que a gente não sabe. Será que estão pensando em substituição do padrão monetário? E a outra, é a seguinte, tudo bem, a lei do inquilinado tem um sistema próprio para a revisão locatística, a lei é lá de 91. Será que não poderia ter uma revisão do aluguel? Pela pandemia, afastando a lei do inquilinado e aplicando-se, digamos assim, o caput, eu já adianto o meu posicionamento, eu queria ouvir o seu, mas não vou ficar omisso aqui, não. Vou dar o meu posicionamento. Me parece, professor, pela peculiaridade que nós estamos vivendo em casos concretos, com prova, com demonstração, com capaz de trazer para dentro dos áudios realmente, por exemplo, que está se falando muito da alocação de shopping center, nós já falamos, inclusive, já conversamos sobre isso, que o juiz, de alguma forma, poderá modificar esse contrato. se você pudesse trazer essas duas considerações para nós, na sua opinião? Muito bem. Eu vou começar, vou fazer um pequeno paralelo com a legislação francesa, que tem se falado muito do direito comparado nesses exemplos. por exemplo, a legislação francesa sofreu um processo de reforma muito recente, há quatro anos, na qual houve um momento de dúvida sobre a continuidade da tradição francesa com a teoria da imprevisão ou a adoção dos princípios contratuais europeus. havia o projeto Catala, ou Catalar, como alguns preferem pronunciar, e o projeto Terré, de François Terré. Prevaleceu na redação final a expressão alteração de circunstâncias imprevisíveis. Imprevisíveis, exatamente. A palavra se manteve no artigo 1195 e há acórdãos, inclusive, deste ano, já sobre a pandemia, tratando da imprevisão no direito francês e mantendo o filtro da imprevisão. E, evidentemente, vejam como a sabedoria atravessa as fronteiras, liberando as partes do filtro em determinadas relações assimétricas, como as locações prediais. Portanto, há um sentido próprio na utilização dessas palavras. E, no caso francês, vai se perceber que só a partir da década de 70, do século passado, é que começa a ruptura com o modelo de uma força obrigatória quase que cega. Isso tem outras razões, tem a ver com a mudança do perfil da magistratura francesa que vai ocorrer a partir das grandes revoltas estudantis de 68. A magistratura francesa, de algum modo, a palavra não é bem adequada, mas sofre um processo de proletarização e passa a receber pessoas de classes sociais que antes não eram admitidas na magistratura. Algo que, de algum modo, ocorreu no Brasil também através da figura democrática do concurso público. Isso trouxe para a magistratura pessoas que normalmente não se veem apresentadas na magistratura. Portanto, esse é o primeiro ponto. E aí nós avançamos para um segundo. A palavra imprevisão em si, até em um outro programa com o meu querido amigo desembargador Macoré, eu comentamos sobre isso. Imprevisão é incapacidade de prever o futuro. Quem pode prever o futuro para a raça humana são os profetas e na Bíblia está dito que todos terminaram muito mal e dentro, inclusive, aqueles que pensam que vai ter alteração cambial e aquele pessoal que fica fazendo propaganda nas ruas que traz volta em cinco dias, embora já há uma alteração mais avançada que promete ter o amor afastado por cinco anos. Mas ela tem uma função que é a de impedir a remisão contratual. E em um país como o nosso em que nas relações empresariais ou entre particulares não assimétricos há uma forte tendência ao descumprimento das obrigações, é importante e a jurisprudência brasileira, isso é uma obra da jurisprudência, não é da lei, a jurisprudência brasileira tem anos construiu essa barreira, pensando exatamente na quantidade de crises pelas quais nós passamos e pela necessidade da estabilização dos contratos. E isso gerou um efeito legislativo. Qual foi? o CDC não fala de imprevisão, o CDC fala apenas em alteração das circunstâncias que gere objetivamente. Objetivamente. E a lei do inquilinato tem requisitos próprios para a revisão contratual. E aí é óbvio, você pode discutir se na lei do inquilinato o fato imprevisível tem valor, o fato imprevisível na lei do inquilinato pode ser determinante de revisão contratual? Sim. Imagina a seguinte hipótese, há uma queda brutal no valor da locação em determinada área. Por quê? Porque os restaurantes fecharam. E, portanto, isso gerou um efeito no próprio sentido de mercado do que é o valor da locação. Isso é fundamento para um revisional, evidentemente, que posso pegar esse fundamento. É por isso que o projeto no artigo 7º acabou atuando como uma norma de direcionamento. Código Civil 478, 479, 480, como muito bem dito num texto já ultrapassado, porque ele não fala de revisão contratual, foi Constituição da jurisprudência, lei do inquilinato e Código de Defesa do Consumidor. E os parágrafos dizem consumidores não serão cobrados pela natureza imprevisível dos fatos. A revisão será mais simples. blocatários idem para civis não, para empresas e civis não. Contrado paritário ou outra leitura. Exatamente. É óbvio que vou ter situações de pequenas empresas, de microempresas, situações que a própria jurisprudência tem feito, ao meu ver. O ideal seria que se interpretasse isso à luz do Código Civil, não do CDC, que nós encontrássemos um espaço para aplicação de regras assimétricas no Código Civil, mas o que se tem feito na jurisprudência é levar isso para o direito do consumidor, criando uma figura típica de consumidor por equiparação. Mas, enfim, isso já acontece e o projeto não vai... A teoria do finalismo mitigado também, em algumas situações, atrai o pós-defesa do consumidor, é verdade. Nós temos aqui no artigo 8º, não é, Otávio, para o pessoal que está nos ouvindo, uma regra interessante que é a do delivery. o artigo 49 do Código Defesa do Consumidor dá ao consumidor prazo de reflexão para aqueles contratos surpresos, digamos assim, aquisição do telefone, etc. E como agora a entrega em delivery passa a ser muito utilizada, vocês entenderam que até 30 de outubro a aplicação do artigo 49 do CDC para o delivery de produtos perecíveis de consumo, seja de consumo imediato ou medicamentos, ela fica suspensa durante esse período. O que me parece também muito bom porque o 49 foi imaginado para outra situação, não essa que nós estamos vivendo agora. Eu queria também, meu caro, se você pudesse falar para nós, dar um pouco da história do anteprojeto original sobre a locação com possibilidade que se pensava em moratória, como uma semelhança que está fazendo em Portugal, lá agora, e o que acabou ficando, o que acabou ficando impedindo a liminar para a desocupação. Você poderia trazer para nós, até porque, não, Otávio, isso pode ser rediscutido na Câmara, agora. Não sei, mesmo que seja em caráter urgente, se você puder falar para a gente dos bastidores... Falarei aquilo que é possível comentar sobre os bastidores. Nós entendemos que as relações de caráter fronteiriço entre o direito civil e o direito administrativo, como aquelas que são objetos de serviço regulados, deveriam ser tratadas em projeto próprio, como, de fato, há projetos em permitação ou resolvidos pelo espectro de competência das agências reguladoras, que talvez esse fosse o melhor caminho. A Anatel, da qual tive a honra de ter sido conselheiro, a Aneel, a Anac, porque eles lidam com a equação econômica e financeira de contratos de concessão que são muito sutis e qualquer... O problema dos planos de saúde, a Aneel tem todos os dados. É uma coisa impressionante, mas é isso mesmo, esse é um ponto que nós entendemos que talvez o espectro adequado fosse aquele que coubesse as agências reguladoras e, infelizmente, tem havido, preciso que se diga isso, em detrimento das tentativas de evitar a judicialização, uma atuação tímida nesse campo. Mas, enfim, tirando isso, o que restou de atuação não coberta pela legislação? Porque a parte trabalhista foi objeto da medida provisória também e restou um segmento muito específico que merecedor de proteção, a própria ideia de lei do inquilinato tem no seu ideia de proteção. As primeiras leis do inquilinato no mundo tiraram do direito civil o grosso das relações locatistas por conta de uma necessidade de um tratamento mais protetivo. E nós pensamos em dois mecanismos que eram combinados, uma moratória temporária para locação até 30 de outubro e um impedimento de eliminar a área de despejo até 30 de dezembro. Por quê? Porque com isso nós daríamos base para controlar um pouco o nível decisório quanto ao que as partes esperariam do judiciário. Sem essa baliza nós vamos ter situações nas quais os juízes poderão deferir moratórias, não poderão deferir moratórias. A gente vai criar uma situação que não há de punificador. E dizíamos depois de 30 de outubro você começa a pagar com o atrasado, com o percentual do atrasado o aluguel em dia. Por quê? Porque não adianta tirar uma pessoa que já perdeu o emprego ou perdeu os seus clientes do seu imóvel. Nós estamos atrapalhando a economia de um imóvel geral. Mas houve uma grita muito significativa de quem? Dos locadores que tinham na locação predial a sua fonte de renda. Um elemento social igualmente relevante, igualmente sério e como vencedores que suprimiram esse dispositivo. O que ficou foi o impedimento de despejos até 30 de outubro em hipóteses muito específicas com exceções. Eu perdi meu emprego, sou locador, preciso do imóvel. A exceção se aplica. Para o meu filho ou para a minha filha a exceção se aplica. O direito de retomada. Retomada permanece na maior parte dos casos assegurada lá nas hipóteses do parágrafo 1º do artigo 59 da lei 8.246. de 1991 sem qualquer dificuldade. E também, isso é muito importante, a gente volta um pouco lá para o artigo 6º, volta um pouco para o artigo 1º. Esse impedimento de eliminar e de despejo só para as ações ajuizadas a partir de 20 de março. Significa o quê? Você devia antes, a lei não tem nada que tutelar a sua situação. Da mesma maneira que no artigo 6º ele foi feito para impedir que um devedor de dívidas anteriores a 20 de março se esconda na pandemia por meio de comportamentos oportunísticos para lesar o interesse creditício e para transformar a pandemia em uma espécie de bala de prata para inadimplentes profissionais. Portanto, essa é a ideia. Talvez até, meu caro amigo, mais coisa na Câmara caia em relação a locações. Talvez se a problema de eliminar do despejo caia. Que haja algo mais restritivo. Uma perda. Cabal do que estou dizendo. Na atual procura nós teríamos grande dificuldade para aprovar determinadas medidas. E quem sonha talvez nem com a terra alcance. Então, nesse aspecto, a nossa cautela foi justificada. Otávio, é um equívoco porque a própria liminar de despejo envolve ato material. Ela envolve um ato material. Se o despejo depender de força policial, é oficial de justiça, é equipe, mudança, depósito, isto é, o despejo, ele já está propriamente pela pandemia suspenso. Suspenso. Qual juiz em sã consciência que, diante de uma crise como essa, vai deferir uma liminada de despejo? Eu quero crer que não. Até porque você pode suspender o ato para a pós-pandemia. eu sei que não vai adiantar muito do seu ponto de vista do autor da ação, se ele quer uma liminária, ele quer uma execução imediata, mas a gente está em uma situação muito delicada. Você estava falando dentro do aspecto histórico, protetivo, das leis, vamos chamar leis do inquilinato. Talvez a pessoa mais jovem não saiba que durante muito tempo no Brasil não tinha denúncia vazia. A lei 1649 de 79 não admitia na locação residencial denúncia vazia, só a denúncia cheia. Ela vem em 91 e paga um preço. Eu te dou a denúncia vazia, desde que você me dê 30 meses, contrato escrito, etc. Então, acho que a gente vai ter que... É uma preocupação, esse contrato é um dos mais preocupantes para os advogados, para a sociedade em geral. Otávio, vou aqui agora também pincelar um pouquinho sobre os condomínios edilícios. E eu queria que você depois falasse do regime concorrencial, porque sei que você tem a reunião no Conselho Nacional do Ministério Público. Você não pode dar um no show, senão vai dar problema lá. Então, o condomínio é de lixo. Bom, eu, pelo menos, sei que isso é controvertido, mas sei que tratei o Zucapel com prescrição aquisitiva. Até um livro muito bom de um civilista, acho que é gaúcho, Lelino e Nequete, livro ótimo, da prescrição aquisitiva. E isso ninguém me tira da cabeça. Tem a prescrição do credor, tem a prescrição que gera, tem a prescrição que extingue, tem a prescrição que adquire. Eu brinco que é o único momento em que o tempo corre a favor. É na prescrição aquisitiva da uso do Carpeão. E aqui também, só lembrando aqui nos ouvidos, que, da mesma forma que o Código Civil diz, no 1244, se não me falha a memória, que as causas impeditivas, suspensivas, interobitivas da prescrição extintiva se aplicam para o uso do Carpeão. Vocês estão dizendo no artigo 10 da mesma forma para o uso do Carpeão. Então, o proprietário dormidor, para usar aquela expressão antiga, pode dormir tranquilo também, porque ele vai, no âmbito do direito real, se a prescrição aquisitiva já começou, vai ficar suspensa. Se a posse se inicia no período estabelecido pela lei, nós temos uma causa impeditiva. muito bem. Outro tema que está causando polêmica para caramba que vocês resolveram tratar, fizeram muito bem, os síndicos agradecem. Eu estava brincando que a gente ia assistir sindicídio por aí. O síndico já não é muito bem visto, normalmente. Bom, tem um querido amigo outro dia, eu estava falando, querido amigo professor Silvio Capanema, você deve conhecer, civilista extraordinário, ele sempre diz que o, ele fala que o diabo tem representantes em vários lugares, manda um para o campo de futebol, manda outro para a família na festa natalina, ele tem os seus delegatários, mas a Assembleia de Condomínio, diz o professor Capalema, que ele faz questão de lá estar presente. Então, aqui nós temos no Condomínio Edilício o elastério maior dos poderes do síndico. Isso é muito bom, isso é muito bom, porque o Código Civil fala genericamente dos poderes, quer dizer, ele fala especificamente e poderia até interpretar a possibilidade de interdição de uma área de risco e tem no Código ou a confecção de benfeitorias necessárias e depois ratificada na Assembleia, que ele também pode, poderia trazer por analogia sem a lei, mas agora o projeto, já vou falar a lei porque para a gente fixar o pensamento otimista, a lei ela já diz que o síndico pode restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação pelo coronavírus, respeitado o acesso à propriedade exclusiva e depois do inciso 2, ele também vai restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e o uso dos abrigos de veículos por terceiros, inclusive na área de propriedade exclusiva, tendo como o fundamento o direito à vida, o direito à saúde, quer dizer, não há ofensa condicional nenhuma, é nada mais, nada menos do que só pesar a propriedade com a sua função. E vocês tiveram uma cautela grande de respeitar aquilo que é propriedade exclusiva, quer dizer, é a copropriedade que está atingida e também só naquilo que pode, de certa forma, auxiliar o vírus, que o vírus está doido e que tenha festa no salão, ele gosta, ele gosta de festa, o vírus gosta de tudo, ele gosta de festa, ele gosta do torneio de futebol, na quadra, ele gosta disso tudo, mas o síndico não pode fazer. esse projeto de lei ele fortalece todos os síndicos, ele vai poder falar assim, aquele condomínio Mala que reclama de tudo, ele vai falar assim, lei número tal, poderes do síndico, aqui, eu acho isso como você falou no início, bom para a segurança, bom para a paz social, além também da possibilidade de assembleia virtual, qual um advogado amigo aqui do Rio me disse que tem, eu não milito nisso, não saberia testemunhar, mas ele é advogado de administradora especialista, ele diz que vários condôminos já faziam essa assembleia virtual, eu, por exemplo, prefiro, porque vai evitar muita baixaria, não é? então, essas regras aqui estão muito bem postas, espera mais um pouquinho e comemora o aniversário de 16 anos e não o de 15, e também, ah, mas eu dependo do aluguel da garagem, paciência, paciência, nós temos aqui, cuidar da saúde e da vida, nós estamos aqui já quase estourando o nosso tempo, mas você poderia trazer para a gente, é uma questão que preocupa todos os advogados e os juízes também estão muito aflitos com a questão do regime concorrencial pós-pandemia, há um projeto de lei descomportável, só que eu lembrei, eu queria reforçar isso, acho que é da relatoria, o deputado federal Orguleal, que traz a mudança ali, mudanças interessantíssimas na lei de recuperação judicial, e uma delas que eu acho, todas elas são muito interessantes, é a possibilidade de você utilizar mecanismos adequados de solução de conflitos, uma própria mediação dentro do regime concorrencial, tem muita coisa boa ali, mas não é caráter emergente na Câmara dos Deputados, então aqui eu queria que você trouxesse para nós o que vem por aí, a lei projetada. Muito bem, o projeto do deputado Orguleal atende a uma necessidade que na versão original do nosso projeto chegou a ser, do anteprojeto, ela chegou a ser discutida, até com a reunião com o ministro Antônio Carlos Ferreira, que tem uma experiência imensa com o setor bancário, e nessa reunião nós concluímos que não seria bom tratar de medidas protetivas emergenciais no âmbito da recuperação judicial e da falência. Isso agora volta sobre o projeto do deputado Orguleal como um projeto autônomo, com uma série de dispositivos muito bem feitos e que tratam de questões de caráter emergencial e outras não tão emergenciais, mas, no geral, são pontos judiciais. Por exemplo, extensão do regime da recuperação judicial para o produtor rural, enfim, há uma série de projetos que são muito boas e resolvem polêmicas jurisprudenciais. inclusive no âmbito do STJ. Mas nós optamos por ter um objeto mais... A consolidação, a consolidação substancial e também agora lá abraçada. Nós tivemos na Câmara o desembargador Eduardo Guzmão, que foi um relator, ele fez um trabalho magnífico numa grande situação de recuperação judicial e nós observamos e nós observamos a dificuldade que ele, apesar de ser um estudioso, um magistrado excepcional, de não ter uma lei que tratasse propriamente da consolidação, mas, enfim, não quero te roubar o seu tempo. Até porque a prática jurisprudencial pós-nova lei de falências está mostrando os limites da nova lei de falências e a necessidade de uma alteração legislativa que, de algum modo, compreenda essas deficiências que agora vão ser postas à lume diante do elevadíssimo número de empresas que vão requerer a recuperação judicial ou a convolação em falência ou mesmo o pedido direto de falência. Quanto ao regime concorrencial, o que acontece? O projeto, inicialmente, também na fase da redação do anteprojeto, ele observou uma série de condutas anticoncorrenciais que poderiam gerar sanções aos empresários, mas que se colocavam diante de uma situação de praticamente impossibilidade de conduta diversa. Com os debates e com as discussões, especialmente com o senador Assasio, esse rol foi encolhendo muito porque poderia ser mal interpretado pela população a exculpação de algumas dessas condutas. se não ficamos basicamente com coisas como vender mercadoria abaixo do preço do mercado, o que é o que vai acontecer, isso é óbvio, o encerramento da empresa parcial, total, isso vai acontecer. Então, nós entendemos que durante a pandemia essas condutas não poderiam ser consideradas infrações administrativas para fins de sanção da lei da concorrência. E, para além disso, uma regra mais voltada para o aplicador da lei, do que propriamente para as partes, todas as condutas anticoncorrenciais em geral previstas no artigo 36 da lei 12.529 de 2011 devem ser interpretadas quando da aplicação das sanções à luz do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo número 6, tanto para agravar sanções quanto para abrandar sanções. Eu posso, de fato, ter cometido algumas infrações concorrenciais ou também absoluta impossibilidade de conduta de ver. Uma outra questão também que, de algum modo, é tratada é a possibilidade de afrouxamento pelo CONTRAN de algumas regras para transporte de cargas. Nossa preocupação aqui foi pandemia, desabastecimento, estradas vazias, caminhões um pouco mais carregados. Essas pessoas não podem ser prejudicadas em razão desses aspectos. E, por último, veja só, meu caro amigo, nós recebemos muitas críticas pela proposta de alteração da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Muita incompreensão. E veja o que aconteceu. Quando elaboramos isso, a diretriz quarta, a diretriz oculta é façamos isso antes que uma medida provisória o faça. Nós tínhamos que viria uma medida provisória para alterar o prazo de vacácio da LGTB. E trouxemos o debate para o projeto de lei. Aconteceu agora, semana passada, na última sexta-feira, a edição da medida provisória que posterga a vigência global da LGTB para o ano que vem. Sem respeitar o trabalho do Parlamento. Ou seja, o nosso projeto trouxe de volta para o Parlamento o controle da situação sobre o prazo da LGTB. E é perfeitamente possível manter a vigência dela, salvo das sanções, pela mera supressão de algum dos incisos do artigo 20 do projeto, que separou os incisos do artigo 65 da lei geral, dizendo vigência das sanções a partir de agosto do ano que vem, vigência dos demais artigos a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A medida provisória estende tudo para maio do ano que vem. Se a Câmara fazer entender de suprimir o inciso 3º do artigo 65, vamos ter a vigência em agosto e as sanções para o ano que vem. Ou seja, é garantida a vigência da lei geral de proteção de dados pelo projeto, o que acabou sendo uma grande solução para um problema. Lembrando que não é possível mais a edição de medida provisória sobre essa matéria este ano. Logo, o nosso projeto vai resolver essa situação e, ao meu ver, da melhor forma possível, se houver sensibilidade na Câmara dos Deputados, permitindo que ela entre em vigor este ano e, eventualmente, as sanções ficam para o ano que vem, o que até não é bom para quem cometer infrações, porque eu tenho a responsabilidade civil como o meio de sancionar, não do ponto de vista administrativo, de punir quem viola a proteção de dados. E a pessoa jurídica já vai ter tanto problema para enfrentar a frente que vai querer cumprir. Agora, eu confesso que eu fui um dos que estava com essa grita e foi bom você ter tocado. Estou aqui confessando porque a grande preocupação da data que se tem é que essa lei tão importante vai tendo o seu prazo estendido, estendido, daqui a pouco ela não entra em vigor nunca e a gente acha que precisa muito ter uma lei geral de proteção de dados. Meu caro amigo, esse papo foi extremamente agradável, você trouxe para a gente tanto esclarecimento. Eu quero, antes de finalizar, saudar a todos que estão nos honrando aí com a presença e te agradecer muitíssimo em nome do presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro ao doutor Felipe Gonçalves e também do querido que também está conosco desembargador André Gustavo que é o diretor geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Nós aqui, essa interlocução que me enriquece muito e eu tenho certeza que a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, professor. Meu caro amigo, muito obrigado. Eu quero agradecer pela gentileza do convite e dizer palavras muito rápidas de despedida. O projeto é um projeto feito por magistrados e por acadêmicos e por advogados, mas foi um oferecimento que a magistratura na pessoa do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, tentou oferecer como um dos mecanismos de solução dos problemas criados por a pandemia. E o mais importante, através de uma coordenação com o Poder Legislativo, onde nós acreditamos que deva ser a sede material da solução desses problemas de maneira genérica. Veja só, como eu comentei, a LGTB voltou para o Parlamento da melhor forma possível. Agora, o Parlamento dará a última palavra de uma maneira muito... Foi um objetivo nosso, não declarado, mas que acabou se provando real. E, por fim, eu quero dizer aos magistrados e aos advogados, ao Ministério Público, a todos, a todas, que minhas palavras aqui, além da homenagem ao caríssimo desembargador Marco Aurélio, que tão gentilmente me acolheu, é uma homenagem a quatro magistrados do Rio de Janeiro. Luiz Felipe Salomão, Marco Aurélio Belize, Antônio Saldanha Palheiro, queridíssimos amigos e pessoas que honram o Estado do Rio de Janeiro na STJ com o brilhantismo das suas decisões e com a retidão dos seus caracteres. São pessoas admiráveis. Há um quarto magistrado que foi mencionado por si muito gentilmente, Silvio Capanema, que é um ícone do direito civil, do direito da locação predial e que nós o colocamos nas nossas orações para que haja um pleno restabelecimento de sua saúde e que ele volte a brilhantar a vida jurídica brasileira de maneira plena. Muito bem, muito obrigado, muito boa noite. Receba o meu abraço, meu carinho, por sua generosidade comigo nesta noite. Muito obrigado, professor, mais uma vez e obrigado a todos que nos ouviram. A Maerja Emerge agradece e estamos todos unidos nas orações em favor desse querido amigo e irmão associado da Maerja, nosso querido mestre Silvio Capanema. Com certeza, daqui a pouquinho ele vai estar aí nos ensinando e trazendo a sua luz. Obrigado, professor. Pode voltar para a sua saga no Conselho Nacional do Ministério Público. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.